Eu sou a música, eu não pedi que papai é o amigo Deus que escreveu Que na tua data desse dia De emoção e de alegria É a nossa chave, a belação Cheio de emoção Será menina uma bailarina A forma é nenhum, triste e vizinho Mãe, papai e irmãs estão me esperando Ouvindo o tempo de Deus para esse mundo E estou chegando E a família nosso nome está comemorando Toda a nossa história Deus já escreveu Mãe, papai e as irmãs e eu E quando eu chegar tem Nicole e Emily para brincar Oh, mãe, madrinhas vão me acompanhar a crescer Tanto os primeiros passos você vai ver De tias vão me limpar E de tias me lembra para passear Mamãe não sabe se é menino E papai não sabe se é menina Mas amor é que não vai faltar Mas amor é que não vai faltar Sinto menino ou menina Mamãe não sabe se é menina E papai não sabe se é menina Parabéns, irmã, pelos seus 15 anos Menina Amém Amém Aplausos Aplausos